Você me mutila, eu te mutilo. Mas cuidado! Tá bom, sua mão tá perto. Tá. Vai. Espera. Se eu te mutilar antes, como vai me mutilar depois? Como é que é? Eu também quero voltar pra casa. Você primeiro. Não, 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 então se mutila. Isso mesmo, eu me mutilo sozinho. Não, vai lá. Quero só ver. Quero ver. Você vai ver. Faz tudo sozinho mesmo, né? Eu vou conseguir. Você vai ver. Tô esperando me mutilar sozinho. Vai lá. É isso aí. Vai lá. Você tá me desconcentrando. Eu vou me mutilar. Eu vou me mutilar, tá? Agora, espera. Vai se mutila, então. Eu vou me mutilar. Você me vê só. Calma, eu vou fazer isso. Calma, espera. Calma, espera. Muita logo. Tem razão. Antes, vou te mutilar. O quê? Não. A gente vai fazer isso juntos. Não, assim não. Tá, Max. Não dá. Solta. Merda. Quem nós mutilamos? Eu não sei quem fez isso. Mas tem uma vaga ideia. De todo jeito, vou suspender a folga de todos nos próximos dias. Esse é isso. Esse é fácil, hein? Atenção. E aí? Um animal? Um avestruz. Uma doninha. Uma lontra. É conhecido? Não. Marlène Dietrich. É uma profissão. É um ferreiro de cavalos. É um ferreiro de cavalos. É um macarrão. É o Hitler, pessoal. É que ele interpretou mal. Vai lá, vai lá. Capitão Massa. Exato. Eu não estou contente, cuidado. E quando eu não estou contente, tem gente que vai se dar muito mal aqui. Então... Pichão? Isso! Fácil demais. Pichão? Vocês adivinham isso? Eu fiz mímica. Eu fiz assim... Eu sou ator. Cary Grant, meu chave.